O telefone tocou, já me ligou no desejo Esse seu jeito é demais, confesso que já tive medo De me envolver, de me apaixonar Essa vibe combina, você vem por cima e sabe como me ganhar Se prepara que essa noite não vai acabar Já coloco o som que é pra entrar no clima Tô passando na sua casa e não vou atrasar Coloque a sua melhor roupa O que depois eu vou tirar? 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 Tira, 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 toda, boa O que depois eu vou tirar? O que depois eu vou tirar? O que depois eu vou tirar? Tira, tira, toda, boa Deixa eu brincar de realizar seus desejos Sei que você gosta de me que pegue de jeito E quando a gente começa não dá pra parar? Você tava me tratando super estranho ontem Eu faço de tudo pra te agradar Diz que eu sou um lixo, não joga fora Tenho uma receita do seu prazer Deve ser por isso que você adora Tem uma receita do seu filho Que quer bola? O que depois eu vou tirar? O que depois eu vou tirar? O que depois eu vou tirar? Tira, tira, toda, boa Porque depois eu vou te dar Porque depois eu vou te dar Porque depois eu vou te Tira, tira, toda, boa Hoje Eu vou te dar